Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar palestrando aqui. Atualmente, sou mestrando em Ciência da Computação pela Unesp. E o objetivo dessa apresentação é trazer para vocês um pouco da visão e alguns aspectos de segurança em cloud. É claro que traz muito ainda da segurança tradicional, considerada tradicional, mas abordar alguns outros pontos também. E aí, durante o processo, contextualizar isso, falando de alguns vazamentos que aconteceram relacionados a ambientes em cloud, e também alguns dados para reforçar essa questão para vocês. Bom, esses aqui são alguns vazamentos que foram reportados ou aconteceram esse ano. Vocês devem ter visto falar de todos eles, ou de algum deles, pelo menos. Inclusive, esse primeiro, da Capital One, já foi mencionado aqui em uma palestra mais cedo. O que acontece é que a Capital One é considerada um dos dez maiores bancos dos Estados Unidos, lida principalmente com operações de empréstimo, cartão de crédito. Então, vazar 100 milhões de dados de uma empresa que opera nesse escopo, já dá para ter uma ideia do grau do impacto e da criticidade desse vazamento. E aqui, o que aconteceu foi que, segundo o relatório da própria empresa, por meio de uma falha da configuração do firewall, os atacantes conseguiram acessar uma instância EC2, mas isso não foi o maior problema com relação a esse vazamento. Não foi o acesso à instância, mas sim o grau permissível que a instância tinha para acessar o mecanismo de armazenamento da empresa. E aí, um ponto mais importante ainda, que foi constatado depois, que aquela instância que foi acessada, ela não precisava das permissões que ela tinha. Então, com isso, segundo a própria empresa também, se fosse revista essas permissões e ela não tivesse as permissões que ela tinha, só o acesso a essa instância inicial diminuiria drasticamente o impacto que teve, e muito possivelmente esses 100 milhões de dados não teriam sido vazados. A outra notícia é relacionada à Imperva, que, para quem não sabe, é uma das maiores fornecedoras de firewall de aplicação. E, segundo eles também, o vazamento ocorreu a partir do acesso a uma outra instância que estava pública, e, nessa instância, esqueceram as chaves de API do acesso administrativo ao ambiente deles. A instância, segundo eles também, foi utilizada durante um processo de migração de um ano ou dois atrás, mas esqueceram de tornar a instância privada e também esqueceram de tirar a chave de lá. E aí, esse foi o vetor de ataque para acontecer esse vazamento. E essa última notícia, um pouco mais recente, foi divulgada agora em novembro, é referente ao vazamento de 1,2 bilhão de dados, e aí, muito relacionados à perfis de redes sociais, como LinkedIn, Facebook, próprio GitHub. Até então, ninguém assumiu a responsabilidade pelo vazamento, não se encontrou o dono desses dados ainda, mas o engraçado aqui também é que os dados foram encontrados por pesquisadores, fazendo embuscas em mecanismos que estão disponíveis para todo mundo usar, como o caso do Shodan, que também já foi mencionado como uma ferramenta. Eles apenas colocaram um filtro direcionado para esse tipo de serviço, e aí acabaram se deparando com esse serviço exposto, e lá tinha 1,2 bilhão de dados para ser acessado e coletado. Bom, daí, alinhado com isso, em um relatório disponibilizado pela Checkpoint, esse ano também, para 42% das pessoas que participaram da pesquisa desenvolvida pela empresa, as principais ameaças relacionadas a vazamento de dados e segurança, em cloud, é justamente o acesso não autorizado, definido em configurações da própria plataforma do serviço, a instâncias ou assets, que não precisariam daquele tipo de informação, ou precisariam de um nível muito menor de acesso do que o fornecido, e também a comunicação insegura, via APIs ou qualquer outra interface de comunicação, que esses serviços, quando estão em cloud, acabam adotando. Então, muitas vezes tem-se uma pressa de subir um serviço e disponibilizar ele, mas as questões de segurança acabam sendo deixadas um pouco de lado, ou para o final, e aí acabam sendo esquecidas totalmente, e, com isso, isso acaba gerando também, se tornando uma das principais ameaças com relação a esse ambiente de cloud. E aí, para outros 40%, segundo eles, a má configuração dos serviços é um fator também muito importante, considerado uma das principais ameaças nesses ambientes. E aí, isso também vai de encontro com a questão das barreiras, para esses mesmos entrevistados, 29% deles consideram riscos relacionados ao vazamento de dados, e a perda de dados como a principal barreira para a integração e utilização em maior escala dos serviços em cloud, mesmo considerando a quantidade, os benefícios que ela fornece, como disponibilidade, escalabilidade, mas isso ainda acaba sendo o maior fator para a não adoção em larga escala, segundo os entrevistados. E, para 28% deles também, os riscos de segurança em geral são fatores que impactam essa adoção. E, para outros que, aí, eu acho que, em um cenário brasileiro, talvez esse valor seria maior, mas, para 26%, a falta de orçamento para a adoção desse tipo de plataforma acaba sendo uma das principais barreiras para a adoção de cloud. E aqui, um outro dado interessante também, é que, para 66% daqueles que participaram da pesquisa, eles consideram que os mecanismos de segurança tradicionais, quando migrados para um ambiente em cloud totalmente, eles não atendem aos requisitos de segurança da empresa, ou não atendem completamente, ou atendem de forma insuficiente os requisitos de segurança. E, aí, um outro dado que eu achei até mais interessante até, é que o restante, os 34%, eles alegam que os mecanismos de segurança já utilizados, considerados tradicionais, quando são migrados para a cloud, eles dizem que atendem totalmente aos requisitos de segurança necessários para um projeto. E, aí, isso acabou chamando ainda mais atenção do que o restante, porque fazer a migração de toda uma política, um padrão de segurança, de um ambiente local, para um de cloud, sem nenhuma adequação, e, aí, 34% dos entrevistados achar que isso é suficiente, acho que, sei lá, os vazamentos que ocorreram devem estar relacionados a algum dessas pessoas que responderam. Daí, pensando em tudo isso, na questão dos vazamentos e dos dados apresentados, a ideia, o modelo de segurança, quando se pensa em cloud, ela difere um pouco da tradicional, da considerada tradicional, porque você tem que pensar sempre em um modelo de segurança compartilhada. É uma coisa que acaba passando, despercebida, e não tem-se essa preocupação. Muitos gestores acabam pensando que, vou migrar meu ambiente para a cloud, e, aí, com isso, eu vou me livrar dos problemas de segurança, e não tenho que fazer nada, porque o que tem lá é suficiente. Mas, na verdade, não. E, ao mesmo tempo, ele se isenta, acha que está se isentando da responsabilidade de segurança, mas, quando, na verdade, isso é sempre um... segue um modelo compartilhado, quando se trata de cloud. E, aí, isso também está diretamente relacionado ao nível permissível e ao nível de operações que você consegue executar em cima dos serviços que você está contratando. Então, ali, por exemplo, quando você fala em IAS, onde você tem um maior... você, cliente, tem um maior controle de acesso de operações sobre o ambiente, a sua responsabilidade acaba sendo maior por tudo aquilo que você vai subir naquela infraestrutura do que a do provedor, apesar dele ainda continuar tendo alguma. Mas, é quando você fala para um SAS, que, geralmente, é todo administrado pelo provedor do serviço, a responsabilidade acaba sendo grande parte dele. E, aí, entrando um pouco mais em cada um desses, só explorando um pouco, no caso do SAS, como eu havia mencionado, o Cloud Provider acaba sendo responsável por quase toda a segurança do serviço. Por que disso? Porque, geralmente, é ele quem sobe o serviço, é ele quem define o ambiente em cloud que vai ser utilizado, é ele quem fica responsável pelas correções, atualizações de segurança sobre o software que ele está fornecendo, enquanto o usuário, ele basicamente não pode alterar nada na questão da infra que está sendo utilizada, do software em si, a não ser pelas próprias configurações de acesso fornecidas pela aplicação, isso quando ela tem. Que seria mais as questões de gerenciamento de senha, controle de usuário, nível de acesso. Mas, no caso do SAS, grande parte da responsabilidade acaba sendo pelo próprio provedor do serviço mesmo. Pensando em paz, esse cenário muda um pouco, porque aí o provedor do serviço acaba dando mais autonomia para quem está contratando. Então, ele continua sendo responsável, sim, pela segurança da plataforma que ele está fornecendo, ele, o provedor, enquanto o usuário fica responsável por tudo que é implantado nessa plataforma. Inclusive, pelas configurações dos recursos e mecanismos de segurança que a plataforma oferece. Então, por exemplo, se o provedor, ele resolve disponibilizar como uma plataforma um Ubuntu 16, ele é responsável pela segurança e pelas atualizações de segurança dessa plataforma. Só que, se o usuário resolve instalar uma pasta struts, por exemplo, o usuário é o responsável por verificar se essa versão da pasta não é vulnerável e ele também é responsável pelas configurações e atualizações de segurança desse serviço. Então, aqui já fica mais uma questão de meio a meio, nessa questão da responsabilidade, principalmente por conta, justamente, do nível de acesso que o usuário tem e das responsabilidades do provedor quando se fala nesse tipo de serviço. No IaaS, é um pouco parecido com o PaaS, só que a responsabilidade acaba caindo um pouco mais para o usuário ainda, por conta do nível de acesso que ele tem e das operações que ele pode fazer. Enquanto o Cloud Provider, pensando em IaaS, que é responsável pela disponibilidade da rede, pela segurança da rede, pela segurança do armazenamento físico em si, o usuário, que pode escolher, a partir dessa infraestrutura, a plataforma que ele vai subir, os serviços que ele vai instalar e tudo mais, ele acaba sendo responsabilizado e tendo que se responsabilizar por tudo aquilo que ele está subindo sobre essa infraestrutura. E aí, quando você fala em segurança, como um todo, nada mais importante que se definir padrões e políticas de segurança. E, quando a gente fala de Cloud, não é diferente. Tem alguma... Ela acaba trazendo todas as preocupações dos mecanismos de segurança e padrões políticas que já existem, mas você tem que passar, considerar e ponderar outras preocupações que não se tem quando você está pensando em uma infralocal, por exemplo. E aí, para isso, tem a Cloud Security Alliance, que é uma empresa internacional que é voltada justamente para a definição de guias e divulgação desses guias com relação a boas práticas de padrões políticas de segurança em cloud. Inclusive, ela disponibiliza um documento que é o Cloud Controls Metrics, que é um guia com vários checkpoints de segurança, englobando desde questões de governança até questões técnicas e legislatórias, só que é, no caso, mais voltado para GDPR. E aí, esse guia serve tanto para os provedores avaliarem e conseguirem ponderar o que eles oferecem de segurança para o usuário, e o usuário também, a partir desse guia, consegue avaliar e ponderar o nível de segurança que ele espera ou que ele tem sobre a plataforma ou serviço que foi contratado. E aí, com isso, para se definir padrões e políticas de segurança, como eu havia dito, você acaba trazendo todas aquelas preocupações e considerações de uma política local, mas também você passa a ter que considerar para cada projeto o provedor e a arquitetura que você está contratando. Por isso, a importância de você conhecer bem o seu provedor, o provedor que você quer utilizar naquele projeto, e o que ele oferece de segurança e quais, o que ele está assumindo de responsabilidade sobre aquilo que ele está oferecendo, daquilo que você pretende usar, do que ele está oferecendo. Tá, mas aí, por onde começar? Comecem identificando os requisitos de segurança, e aí, isso, como eu havia dito, para cada projeto que você pretende executar em um ambiente em cloud. Selecione um provedor que disponibilize os serviços que melhor se encaixem nesses requisitos de segurança que já foram definidos anteriormente. Defina a arquitetura, porque uma vez que você, por exemplo, resolve contratar um provedor de IaaS, você vai ser responsável também pela, tudo que vai ser construído ali em cima. Defina os controles de segurança e acesso que você pretende que são necessários para que atenda ao projeto que está sendo proposto. Identifique falha nesses controles, e aí, para que, então, você consiga projetar e implementar, de fato, esses controles no ambiente em cloud. E uma coisa que é muito importante também, que acaba sendo esquecido às vezes, é o gerenciamento de mudanças. A partir do momento que você define esses controles e implementa eles, não quer dizer que eles vão funcionar para sempre, ou que são os mais adequados ou que vão funcionar para todos os projetos. Seja atento às mudanças, porque, às vezes, você define uma permissão inicial, considerando o escopo do projeto, e aí você define um grupo de políticas de acesso para um grupo de máquinas, por exemplo, mas você percebe que daqui a 90 dias, nenhuma pessoa que tem aquele acesso, aquele grupo, utiliza um dos serviços que foi alocado, que foi alocado a permissão para ele. Então, se em 90 dias, um grupo de usuários de acesso a máquinas não acessou um recurso que se deu permissão para ele previamente, a chance dele acessar esse recurso algum dia é muito pequena. esteja atento ao gerenciamento de mudanças, à revisão das políticas e dos controles que foram implementados. E aí, de novo, alguns guias que ajudam a fazer essa definição no processo de segurança, levantamento dos requisitos. O que eu tinha dito do Cloud Controls Medics, que é aquele guia que tem vários pontos de verificação, tanto para o provedor quanto para o cliente. é o Security Guidance, que também é disponibilizado pela Cloud Security Alliance. É bem interessante também, e aí ele acaba englobando aqueles aspectos de governança, questões técnicas e mesmo de legislação que eu havia mencionado. E pensando em algo um pouco mais focado para a cloud pública, também tem esse outro guia que foca na segurança e privacidade dessas clouds também, que dá um bom indicativo do que você pode pesquisar e considerar no momento do levantamento daqueles requisitos. Então, são documentos e guias bem interessantes quando vocês pensam em definir um padrão na política de segurança para o Cloud. Não só, como eu havia dito já, e reforçando, o Cloud acaba trazendo todas aquelas preocupações, considerações que já existem, mas aqui são guias que ajudam você a passar a considerar os outros pontos importantes também para esse tipo de ambiente. E aí, nesse contexto também, pensando em Pentest, que já foi falado hoje em algumas palestras, como uma forma proativa de verificação de segurança, eu percebo que tem uma certa dificuldade para pessoas que vão iniciar Pentest, iniciar em Pentest em Cloud, muito por conta de ser um paradigma diferente de computação. Mas aí, eu estou aqui para dizer para vocês que ele acaba trazendo, apesar de ser um paradigma diferente, ele traz os mesmos desafios de segurança e que você encontra em um Pentest usual, e muitas vezes as mesmas ferramentas e o processo de Pentest também é o mesmo, por exemplo, a utilização de ferramentas bem conhecidas para barredura, que é o Nmap, ou para exploração, Metasploit, pós-exploração, Metapro, são ferramentas. que são bastante utilizadas em processos de Pentest usuais e que também se aplicam para Pentestes em Cloud. Então, pensando nisso como uma forma de verificação de segurança proativa, é uma prática interessante, não só nesse ambiente, mas ele não difere tanto assim, mas claro que tem algumas ferramentas a mais que é legal estar utilizando, e eu acabo usando bastante, que por fim acaba direcionando mais o teste e aí também considerando esses novos aspectos desse paradigma que é o Cloud. Então, por exemplo, aquele AWS Bucket Dump, uma ferramenta bem interessante, que ela faz buscas por buckets na AWS, que estão públicos e aí auxilia, como o próprio nome diz, no dump dos dados daquele Bucket S3, por exemplo, disposto. Algumas outras ferramentas também, o próprio CLI disponibilizado pela AWS, é uma ferramenta bastante poderosa, em questão de controle e acesso, e utilizar isso para você validar as configurações de segurança e de controle da própria plataforma é algo bem interessante também, isso acaba te dando várias ideias do que você pode fazer e do que está sendo permitido. E além disso, essas outras duas ferramentas, eu gosto bastante também, que além de ela fazer aquela varredura, além de usar as demais ferramentas, só fazer aquela varredura em serviços e questões da plataforma em si, como versão e tudo mais, elas fazem uma checagem geral de todos os serviços que estão disponibilizados, que estão em execução no seu ambiente, e aí, no caso dessas, mais voltadas para a AWS, e aí elas apontam pontos de verificação, não só dos serviços, mas das configurações que você colocou e dos controles que você deu também para aqueles serviços que você está executando. Isso acaba ajudando bastante do ponto de vista daquela questão do compartilhamento da responsabilidade. Então, é importante que você saiba e mapeie quais controles você está utilizando e quais deles estão sendo implementados da forma correta, para que isso agregue mais segurança e você possa corrigir eles da melhor forma adequada. também. E aí, alguns desafios que eu percebo com relação aos aspectos de segurança em cloud é a necessidade de profissionais para implantar essa segurança, muito por conta das peculiaridades e especificidades de cada ambiente. Então, segundo um dado da Checkpoint, também, mais de 80% dos gestores e administradores de ambientes de cloud não se consideram capazes de gerenciar o ambiente de forma correta e agregar o nível de segurança esperado para aquele ambiente. Então, é necessário, sim, profissionais que se especializem mais nisso e tem espaço para isso, sim. E cada vez mais empresas estão migrando para esse ambiente, então, é muito importante conhecer não só os mecanismos de segurança convencionais, mas também os próprios influenciados pelos ambientes. E aí, profissionais que conseguem lidar com todos esses aspectos não são muitos. A questão do DevSecOps, quando você pensa em deploy, implementação contínua e tudo mais, apesar de se ter uma preocupação, eu vejo que esse termo tem sido discutido bastante, e ter essa preocupação com implementar segurança no processo de desenvolvimento e operação, ao longo do tempo, e mesmo com a tentativa de forçar a inclusão de segurança em todo o ciclo do desenvolvimento, isso acaba sendo deixado para o final. É algo que vai acontecendo de certa forma naturalmente, por conta da necessidade de ter um entregável de forma rápida e contínua, mas que, mesmo quando se quer muito incluir segurança nesse processo, acaba ficando para o final do processo de desenvolvimento, o que não é o ideal. Então, ainda continua sendo um desafio incluir segurança nesse processo de desenvolvimento e operação. A questão da definição de políticas de segurança, como eu havia mencionado, já vi vários gestores achando que apenas migrar para um ambiente de cloud é suficiente, e aí, aqueles outros 34% que eu havia mencionado, eles acham que migrar para um ambiente em cloud e levar todo o mesmo esse mecanismo de segurança local sem nenhuma alteração também suficiente, eles passam a desconsiderar as especificidades do ambiente de cloud para definição dessas políticas e padrões. Então, isso continua sendo um desafio implantar esse entendimento da necessidade de revisão e peculiaridades dos ambientes de cloud com relação à segurança. Daí, a própria validação da segurança também, que uma vez superado esse desafio da definição das políticas, quando é conseguido, a política acaba sendo definida, implantada, mas a validação da segurança acaba passando e aí, muitas vezes, acaba chegando na barreira da questão do pen-teste, de você não saber como verificar ou não saber, por exemplo, como seria o comportamento da aplicação, de fato, e aí as ferramentas ajudam bastante para isso. E a questão também da responsabilidade solidária é mais um outro desafio também relacionado ao entendimento dessa responsabilidade. Os gestores têm que entender que eles têm parte, sim, assim como os provedores de serviço têm parte da responsabilidade dos mecanismos de segurança e que não é só migrar e passar ao usar que está tudo bem, você tem que conhecer bem esse provedor analisar os requisitos de segurança para cada projeto que você vai estar implementando e aí considerar em tudo isso nas escolhas do projeto o que de fato é sua responsabilidade e o que de fato é do provedor para que essa responsabilidade seja efetivada de fato. Bom, isso que eu tinha para vocês e obrigado muito bem. Obrigado. Obrigada.